Oração e salmos para alimentar a alma e acalmar os pensamentos. Jesus me ajude, Jesus me cure. Eu te amo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia, Deus. Dá-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura e a humildade. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Amém. Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força a aqueles que passam pela aprovação. Dai luz a aqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia, Deus. Dá-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura e a humildade. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Amém. Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. orações e salmos para alimentar a vida.